Penso que o que o Brasil tem de melhor é o seu povo. Os brasileiros são muito acolhedores e, em grande parte, extremamente religiosos, cristãos. Sua Alteza Real, a Princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, quinta na linha de sucessão ao trono e à coroa do Brasil, em entrevista ao Boletim Herdeiros do Porvir, publicada em sua edição nº 27. Abre a Princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança,